Tá aí, motor quente já, ó E aí Pressão de óleo aí Mais de 50, né Isso aqui deve ser PSI, né Esse carro que tá usando aí Ou é Libra, será? É PSI? Mais de 50 PSI E aqui, pressão de combustível, ok O carro já tá quente aqui, ó 84 graus, ó Já era maior de ventilador aí Então, pressão aí Tá virada no Chapos, né Virada no Chapolin colorado Era pra tá menos Nessa temperatura do motor quente, ó Era desejável aí A metade do que tá agora Tá bastante quente ainda 45, 43 PSI Muita pressão pra óleo Aí a turbina vai acabar fumando mesmo Não fumou na partida frita, tá Prontinho, ó Bem conservador Pega de novo, né Chicotão da Fiotec aqui, ó Mundaréu de cabo pra baixo aqui Aqui a caixa de relé original Tem um relé aqui pra cima Galera aqui, ó Aqui tá o módulo original Módulo FIC Injeção da Ford, né Autolatina Ó a relézada aí Tem um, dois, três, quatro, cinco relés Esse aqui Era pra estar aqui Vou ter que colocar ele de volta Mas três relés Dá pra colocar nessa caixa aí Ia ficar só dois de fora Já amenizava essa Essa farofa aqui Não é que tá feio, não Tá até bonitinho Mas dá pra ficar mais fácil, né Vou colocar esse relé no lugar ali Tem coisas que eu tenho que mostrar, tá Por quê? Por que que eu faço esses vídeos aqui? Eu tenho necessidade de fazer esses vídeos? Não Até me atrapalha Eu paro fazer vídeo Perco tempo pra editar Até me atrapalha na mecânica Então eu não faço esse vídeo Pra fazer graça pra ninguém, tá Eu faço esse vídeo pra ajudar Porque eu já fui ajudado E eu ajudo Ainda que a sua opinião seja outra Azar o seu E aí às vezes eu falo Por exemplo Eu tava trocando a embreagem Do carro do Sérgio E o platô tava todo assim Os dentes, ó Aí eu falei Isso aí Foi na hora de montagem Erro de montagem Aí o cara Para de falar mal dos outros Porque você Faz o seu serviço Quietinho, caladinho E deixa de mimimi Amigo Deixa eu te falar uma coisa aqui Primeiro que Ficar blasfemando Quando os outros na internet É fácil, né? Eu tô falando aqui Não é opinião minha Quem falou isso Que é a montagem errada Em pé no platô Foi o fabricante Não fui eu Então Você deveria Manter o teu silêncio E parar de falar besteira Eu não tô aqui me defendendo Eu não preciso me defender pra ninguém Eu tô aqui Falando Porque eu preciso esclarecer isso Eu posso ficar calado Quando um cidadão desse Falar uma coisa Eu posso ignorar Porque pra mim É só um latido Eu posso ignorar Mas não Eu tenho que falar Porque se eu não falar Você não vai saber Então Tá ali o platô Do Gomes O turbo empenado Do Santana Que eu já mostrei A membrana toda levantada É erro de montagem Tem que ser montado na prensa Quem falou isso Fui eu? Não Quem falou isso Foi o professor do Senac? Não Quem fala isso É o fabricante Na embalagem Na embreagem Diz lá Coloque na prensa Coloque um cabo de vela Pra que ela seja apertada Igualmente Aí o cara Não Só quer falar mal dos outros Ah amigo Vai procurar tua turma Menino Você é menino rapaz Tá Desabafo Foi até um desabafo Mas beleza Eu só tô falando Pra 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 mostrar Se você quiser fazer Como eu falo Eu não concordo Mas olha o seu Dá dislike Puxa o carro Segue sua vida Eu tô mostrando O que o fabricante fala Se você não quiser fazer Pra lá não nasceu A mesma coisa aqui Aqui nesse Gol Eu mostrei como é que tá Os relés aí Ah tá certo Tá errado Tá falando mal De serviço do cara Não Eu tô mostrando como tá Se o cara fez assim Bom pra ele Se o dono gostou Bom pra ele Eu faria diferente Tem outras maneiras de fazer Tem A minha maneira é melhor Não Mas eu tô mostrando Que existem caminhos Ah mas tá falando mal De serviço dos outros Ah amigo Vai cagar cara Aqui na Filtec Do 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 Gol aqui ó Tem esses quatro ajustes Ele tá usando o último ajuste Aqui ó Tem esses outros aqui Daí eu vou abrir ele Abri-lo Abri-lo aí E vamos ver aqui ó Mapa de injeção Eu costumo usar algo mais linear Não gosto assim Mas tudo bem Se o cara tá acertando no dedo Talvez não fique tão linear Apesar que eu procuro ir Ser linear Essa correção por RPM Aqui tá bem maluca Sobe e desce Sobe e desce Sei lá Injeção rápida Tá usando isso aqui Tô só mostrando O que o cara fez aqui Não tô falando mal Nem bem não Se eu precisar Tá falando mal Da ser do cara Tô só mostrando Como é que tá aqui ó Aqui ele tem uma correção De 20 por De Tá aqui ó Falando o que ele tá fazendo Correção com motor free Por temperatura do ar também Tem uma correçãozinha aqui Mais mistura Ok Por tensão Por tensão tá assim ó O pessoal vai ver É você tá pegando o mapa do cara Você tá vendo o mapa aí Pronto? Pra você copiar Então copie no teu gol Se você gostar Se ficar bom pra você Parabéns Vamos lá Olha aqui O avanço O avanço tá bem louco Tá parecendo um Monitor cardíaco Eu não gosto de usar assim Mas Tá aí ó Por quê? Olha aqui na partida O tanto de chave É avanço hein Avanço pra caramba Depois vai tirando Aí tem na lenta aqui Aí tem Mete avanço Depois tira Depois sobe de novo Depois tira Destrói Mas Correção por Mato por TPS Vai pegando aí Quer copiar Copia O cara tá Andando com isso aqui Vamos lá Aqui Por temperatura Não tô falando nada Que tá bom Que tá ruim Tá? Ah mas você riu Agora não posso mais rir né O canal ainda é meu né Fique bem claro Temperatura Defasagem entre velas Isso aqui não Isso aqui é só pra Motor rotativo Data log é interno Tá desabilitado Partido do motor Não tem ponto aqui ó Porque é distribuidor Se fosse rodafônica Tinha Corte de rotação A 6.500 Por ignição Cut off Cut off Tá a 2.500 E 0,2 segundos Anti-lag O pessoal gosta De usar esse anti-lag Parru Esse aqui é pra espalhar ali Não é pra rua Corte de arrancada Isso aqui é o 2-step Ratatatatatatatatatata Tchuuu Ó, tem umas rampas aqui Dessa reação Hi, irmão Tocha aqui ó Pega aí ó Copia no teu aí Se gostar Hi, hi Eletroventilador Controle de lenta por ponto Mínimo e máximo Shift alert Não está habilitado Bomba de combustível temporizada Comando variável não está usando Líter progressivo também não Controle de boost também não Saída por map Também não Configuração na injeção Rotação máxima, turbo por map Lenta por TPS Pistão, 3 barzão De pressão Do mapa Bicos simultâneos TPS, rápida por TPS 4 cilindros Dead Time Do Deca Foi o cara que fez esse mapa Não fui eu hein, nem fui custar essa injeção também não Só vai pegando os parâmetros aí que parece que eu não dou nada para vocês Esse aqui como não me custou nada Eu posso dar né, mas o meu trabalho tem custo Se eu fazer um mapa que eu dou um mapa de graça Aí não dá né papai Nossa, não mexe em nada, não vou salvar Saída, eletroventilador Bomba de combustível Saída auxiliar Não está usando Dá para usar Temperatura do ar Pressão de combustível Branca Pá, 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 pá Sonda nenhuma Eu vou mudar o que aqui Já já vou mostrar Calibração do sensor Offset do sensor Alertas Somente alerta Excesso de RPM Ué, mas o carro tem limitador de 6,5 Ele vai avisar 6,7 Como? Estranho Habilitar excesso de pressão Acima de 2,2 bar Habilitar acima de 110 graus 110 graus é quente Estou só comentando aqui Como está, tá Excluzi Exclu Ziz 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 T Da Sei lá Sei lá eu Está aí o mapa todo Do carro, hein Não tem choro Que eu não mostrei